Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês, amores? Estou eu hoje aqui no Carrefour Pirelli, em Santo André, fazendo a atualização das plantinhas para vocês. E desde já, gratidão por tua amizade maravilhosa, viu, amigas? Um beijo no coração de cada uma de vocês. E olha as orquídeas aqui, R$ 49,99. Brancas, lilás, lindonas mesmo. As brancas, eu estou para dizer para vocês que está um espetáculo, viu? As brancas, olha que lindas, maravilhosas, viu? Aqui tem mais, ah, outra coisinha, as azuis estão R$ 84,99, tá? Estão lindonas também. As cimbiduns por R$ 44,99 são essas maravilhosas aqui, olha. Dá uma olhada nessa carinha, que fofa. Para nós que amamos plantas, ver uma maravilha dessa é muito gratificante, viu? Olha as orquídeas. Uma mais linda que a outra. Muitas, muitas orquídeas lindonas, viu? Olha o touzinho rosa. Que lindas as orquídeas. Hoje, 30 de junho. Amanhã já é dia 1º de junho. Pessoal Antúris, por R$ 34,99. Amanhã, dia 1º de junho. Resolvi vir hoje, sábado, porque domingo enche, né? Muita gente. Então, resolvi vir hoje à noite. Agora já é 7 horas da noite. Antúrios, R$ 34,99. Um mais lindo que o outro, viu? Você se perde no meio de tantos antúrios lindos. Espero que vocês gostem do vídeo, viu, pessoal? R$ 27,99. Minhas queridas amigas, espero muito que vocês gostem do vídeo, viu? Muito mesmo. Aqui são as palmeiras raps. Maravilhosas, hein? Uma planta de sombra linda. Aqui está também os lírios da paz. Infelizmente, esse aqui está sem valor, tá? Mas nós vamos chegar no valor das amicucas já, já. Aqui R$ 6,49. Essa maravilhosa calanchoi. Uma mais linda que a outra. As jiboias. As jiboias, por R$ 19,99. Mas no instante ela cresce. No instante ela fica lindona. Desculpa o barulho, viu? Porque esse carrefour é cheio. É cheio. Acho que se ele virar 24 horas, 24 horas ele está cheio de gente, viu? Jiboia verde R$ 19,99. E aqui as amicucas. R$ 34,99. Plantas de sombra. Pessoal, plantas são terapia. Você mexer com plantinhas é uma terapia na nossa vida. Eu adoro mexer com plantinhas. Gosto de fazer meus vasos. Não abro mão desse momento de mexer com as plantinhas na minha vida, não. Viu? Girassal, R$ 11,99. Olha isso. É gratificante amanhecer e você ir no seu quintal, no seu jardim. Eu não tenho jardim. Eu faço do meu quintal o meu jardim. Eu não tenho jardim formado assim de terra bonito, né? Mas eu faço do meu quintal o meu jardim. E é gratificante amanhecer e contemplar minhas plantinhas. Me fazem muito bem. Tá? É experiência própria. Agora nós vamos dar uma entradinha na loja. Porque aqui nesse Carrefour, aqui ou em outros que eu tenho ido, está tendo muitas plantinhas no corredor antes de você entrar na loja. Daí depois você entra na loja, tá? R$ 39,99 as orquídeas fainopes. R$ 39,99. Uma mais linda que a outra, tá? Um precinho super bacana. Uma planta linda, maravilhosa. Por R$ 39,99. Um presente top show. Aqui R$ 22,00 efeito cascata. As denfal por R$ 22,99. Lindonas. Uma mais linda que a outra. Aqui embaixo tem as diplademia, tá? Por R$ 14,99 as diplademia. Elas estão bem grandes. Elas são as pendentes. Você coloca no seu vaso e ela cai estilo pendente. Linda, está sem floração, mas a floração é belíssima. Olha aqui no cantinho, que coisa mais fofa. Uma dália. A dália do tempo da nossa avó, bisavó, né? Olha que coisa mais linda essa daqui, mesclada. O valor, amigas, eu não sei, mas eu vou ver. Vamos ver se eu consigo descobrir agora pra vocês o valor que está um vasinho desse aqui. Amei, adorei. Lindo demais. Pessoal, infelizmente, não consegui achar o valor dessa dália. Infelizmente, tá? Mas vamos continuar aqui, porque só tem ela. Último produto. R$ 29,99 a rosa do deserto. Uma mais linda que alta. Os botõezinhos todos pra abrirem. Belíssimas rosas do deserto. Dá uma olhada nisso. Verdinha, bem cuidada. Dá por R$ 29,99, R$ 30,00. Mais, olha o caulex dela. Como já está linda. Mais ou menos isso que fala, tá? Olha que beleza. Me desculpe alguma coisa, viu, pessoal? Algum erro. Vocês vão me desculpando, porque eu não sou perfeita, tá? Então, vocês me perdoem, porque eu erro. Às vezes eu erro, né? Troco os nomes. R$ 18,99 a samambaia. R$ 18,99, pessoal. Mas essa rosa do deserto, por R$ 30,00, está linda demais, viu? Está maravilhosa. Bom, a samambaia R$ 18,99. Aqui tem as pendentes maravilhosas. As peperômias, por R$ 22,99. R$ 22,99 as peperômias. Lindonas. Pessoal, R$ 16,99. Corrigindo o preço das peperômias. Não é R$ 22,99. É R$ 16,99. Amei. Uma super promoção. Um vaso lindo. Adoro essa peperômias. Eu tenho uma na minha casa. É muito, muito linda. É um presente maravilhoso que sua mãe vai amar, vai adorar. Sua esposa vai amar. Maravilhoso, por R$ 16,99. Uma super oferta. Aqui não tem nada a ver com esse valor, viu? Então, vamos continuar aqui. As mini roseiras, por R$ 22,99. As mini roseiras. Flores belíssimas, tá? Amanhã, sábado. Eu já estou colocando esse vídeo hoje mesmo. Sexta-feira à noite. Que é para amanhã, sábado, você já se identificar com alguma plantinha. E vim buscar no Carrefour R$ 22,99. Eu estou no Carrefour Pirelli e Santo André. Mas todos os Carrefour tem plantinhas lindas, viu? E precinhos maravilhosos também, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Por R$ 22,99 a mini roseira, certo? Vamos ver a fixe lirata. É tanta planta que às vezes você se perde assim no meio, sabe? De tantas plantas lindas. Fica os lirata. Está tampando aqui. Dá uma olhada. Está tampando, está vendo? Eu tenho que dar uma empurradinha nesse vaso para eu conseguir. Olha lá. R$ 27,99. R$ 27,99 fico lirata. Aqui, olha. Um preço fácil aqui. Fico lirata R$ 27,99 a mini. Amei o valor maravilhosa, tá? Eu vim aqui fazer atualização para você que está interessada no momento terapia. Esse é o nosso. R$ 27,99. Adoro esse momento terapia nosso, viu? As amicucas R$ 34,90. R$ 34,90. Se eu repito, vocês perceberam? Tem plantinha lá fora que eu já fiz o vídeo. Chego aqui, tem plantinhas, eu passo por ela. Então, tem pessoa que fala, mas você repete os valores das plantinhas. Amiga, repito sim, porque está espalhada pela loja. Eu passo, vejo de novo. E eu sei que tem as amigas que gostam. R$ 18,99. Eu tenho aquelas amigas, sabe? A Ciclament, R$ 18,99. Eu tenho amigas muito bacanas, inscritas muito bacanas, sabe? Elas não são YouTube e nada, mas elas me acompanham e deixam para mim um comentário muito bacana, muito carinhoso. E eu agradeço para vocês, viu? Umas amigas fiéis que eu tenho. R$ 18,99. Mas tem sempre uma ou outra, né? R$ 649, as calanchóis, que gostam de me atacar. Tem uma, uma só, que gostam de me atacar. Mas está nas mãos de Deus, né? R$ 24,99. Asplênio, R$ 24,99. Olha que belíssimo que está o asplênio. Vem dizer para mim, olha isso, amigas. É uma planta de sombra para enfeitar o nosso jardim, né? Devagar eu vou montar o meu, ainda vou comprar um asplênio para mim, ainda não chegou a época, tá? Maravilhoso, maravilhoso o asplênio. Vamos vir para cá? Olha, um pouquinho, mudar um pouco. Rivas aromáticas por R$ 4,19. R$ 4,19. Ali está R$ 4,39 e aqui está R$ 4,19. Certo? E tem até por R$ 8,99. Suculentas, belíssimas. Cactos por R$ 2,29. Vamos dar uma olhadinha nos cactos. Vamos ver se tem aqui novidades. Tem cactos lindos. Olha que bonitinho. Cacto amendoim. Olha que bonitinho os cactos. Lindos, lindos cactos, tá? Por R$ 2,29. Lindo, lindo. Vamos dar a volta, viu? O que que fala do lado de cá? Cactos, R$ 2,29. Não falou de suculentas, né? Então, não sei dizer se a suculenta está R$ 2,19. Mas a suculenta normalmente é mais em conta, viu? Deixa eu ver uma bem diferente que eu estou vendo aqui. Olha que lindeza. Muito, muito linda as suculentas, tá? Fechou. Tá vendo? Já chegamos no Antúrios de novo. Eu não vou passar batido. R$ 32,99 Antúrios. Mas, pessoal, lá fora tem um mais lindo que o outro, viu? Crótons, por R$ 24,99. Cróton. Mas, para você que gosta de me atacar, um beijo no coração. Deus abençoe a sua vida. E te dê bênçãos. E transforme o seu coração, tá? Olha aqui. Maranta. Essa maranta, eu vou tentar ver se eu descubro o valor dela. Tá bom? Pessoal, R$ 44,99 esse vaso. É um vaso grande, lindo. Eu achei muito bacana, assim, para presente. Ele está muito, muito lindo. R$ 50,00. R$ 44,99. Diferente, né? Muito, muito lindo. É assim, você vem e compra aquele que você achar, né? Que está no precinho bacana para você. R$ 27,99 é a Peperômia Melancia. Essa Peperômia, pessoal, ela é assim. Ela cresce bastante. Ela enche o teu vaso. Ela gosta de sombra. E é muito, muito, muito linda. Vamos vir aqui. Renda francesa por R$ 18,99. Essa maravilhosa aqui. Tem calanchóis para presente por R$ 18,99. Eu adoro as calanchóis. Acho muito, muito linda. Uma gracinha. Aqui diz, olha a cornosa por R$ 22,99. Olha, está crescendo. Olha, é uma pendente. Deve dar floração. Uma pendente muito, muito linda. R$ 19,99 o dinheiro em penca. É outra pendente. Olha isso, pessoal. Olha que pendente linda. Pensa se não é. Maravilhosa, viu? Por R$ 19,99 estou aqui no Carrefour. Pirelli, em Santo André. Hoje, sexta-feira à noite. Com muitas, muitas plantinhas lindas. Viu? Pessoal, o dia dos pais está chegando. E olha essa bonsai frutas. Que linda. Por R$ 37,99. Olha. R$ 37,99. Olha que gracinha. Já está com floração. Linda, linda, linda. As bonsai frutas. Lindonas, né? Aqui tem R$ 15,99 as patas de elefante. É uma planta linda. Eu tenho a minha. Adoro, tá? Vamos dar uma passadinha para cá. Buxinho, R$ 34,99. Essa planta linda. Essa maravilhosa aqui. A mosteira. Costela de Adão. Olha aqui. Tem várias aqui. Olha isso. A mosteira Costela de Adão. Olha a graça que está a mosteira. Costela de Adão. O qual eu tenho que achar o valor dela para vocês. Mas não está com o valor aqui. Uma planta linda, linda, hein? Outra maravilhosa aqui. Outra lindona aqui. Pessoal, dracenas lindas. Mas eu não consegui o código nem da dracena, nem da Costela de Adão para vocês, tá? Infelizmente, não consegui o valor. Fica para uma outra vez. Mas vamos passear por entre essas plantinhas maravilhosas de sombra, hein? Lindas. O cacto, manda caro, eufórbias, manda caro por R$ 94,99. Dia dos Pais está chegando. Olha que vaso. Que vaso. Só o vaso, né? Já o precinho já não é tão em conta, né? Já é carinho, né? Olha que vaso enorme. Ainda mais com um cacto lindo desse. Olha isso. O cacto verdinho por R$ 94,99. O manda caro. Pessoal, vocês vêm para cá um pouco, vai. Tantas plantinhas que eu nem digo para vocês, viu? Vamos dar passeadinha aqui. Essa maravilhosa, a jiboinha por R$ 14,99. A jiboia mini. Essa maravilhosa aqui, olha. A minha, quando eu comprei, ela era assim, pequena. Olha outro Filodem do Brasil. Filodem do Brasil também deve estar por R$ 14,99, viu? Esse vasinho. Olha que lindo. Esse aqui não é jiboia. É Filodem do Brasil. Se eu não me engano, mas está misturado com jiboia. Não estou entendendo, não, tá? Então, vamos ficar na jiboia mesmo, né? Já que a gente não sabe muito, né? Para mim, é um Filodem do Brasil. Mas aqui está como jiboia. Jiboia, R$ 14,99. Preciso de hoje, sábado à noite, hein, pessoal? Domingo. Domingo. Amanhã é sábado, tá? Eu quero dizer para todas vocês que amanhã, sábado, não vai ter. Aquele desconto que tem todo o primeiro sábado do mês. Não vai ter amanhã, viu? Amanhã, primeiro sábado do mês. Vai ser no outro sábado, tá? E a menina disse para mim que não vai ser amanhã, tá bom? Já estou avisando vocês todas que gostam de vir no primeiro sábado do mês no Carrefour. Amanhã não vai ter aquela super promoção que tem, tá bom? Já avisei vocês. Esse maravilhoso aqui, vamos dar uma olhadinha. Vamos ver, né? Se eu consigo. Porque, pessoal, vocês não têm noção. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Vocês não têm noção. A dificuldade que eu tenho. Eu tenho que vir aqui, olha. E tem umas que não passam. De jeito nenhum. Eu venho aqui, olha. E tem umas que não passam, olha. De jeito nenhum. Você fica aqui e o código de barra não passa. Entendeu? É complicado mesmo, tá? Mas eu vou tentar mais um pouco. Pessoal, eu consegui. Eu consegui R$ 7,99. Esse Lírio da Paz Mini por R$ 7,99. Amei. Precinho top, hein? Fico contente quando eu consigo o precinho para vocês. A outra coisa aqui que está sem valor, tá vendo? É essa maravilhosa aqui, olha. Olha os botõezinhos. As azaleias. Vou lá dar uma olhadinha. Vou até lá para ver se eu consigo o valor para vocês das azaleias. Pessoal, linda azaleia. Mas eu não consegui o código dela. Eu consegui do Lírio, mas da azaleia não. E está lindinha, né? Mas infelizmente, tá? Aqui tem a lança de São Jorge por R$ 22,99. Aqui tem R$ 5,49 Tostão. São esses maravilhosos aqui. Tem samambaias por R$ 4,69. R$ 4,99. As calanchói mini. E tem até de R$ 2,59. Olha que gracinha. Amei. Vou ver se eu consigo. Vou ver se eu consigo levar. R$ 2,58. Olha que gracinha. Amei. Tem uma cestinha lá em casa que estamos esperando elas. Aqui R$ 4,39. Aqui R$ 4,39. Essa maravilhosa. Deu um branco assim no nome. As Ixórias. Ixórias por R$ 4,39. Elas pequenininhas, elas já dão floração. Tem bastante cactos pintadinhos por R$ 22,99. Tem por R$ 18,99. Os cactos por R$ 16,99. Pintadinhos também. Mas tem uns de R$ 5,99. Os lindos aqui por R$ 5,99. Pessoal, e tem também. Achei aqui. Uma planta coquetel por R$ 37,99. Tá? Tem umas que estão bonitas assim. Você sabendo escolher, você vai levar uma planta coquetel por R$ 37,99. Deixa eu ver ao lado de cá. Violetas por R$ 6,49. As violetas lindas. Amores. Hidrocultura por R$ 29,99. São essas aqui, olha. As hidroculturas frutíferas, parece. Por R$ 29,99. Bonsai. Que bonsai lindona. Por R$ 37,99. Dia dos pais tá chegando, hein? Os pais devem gostar. Tem pais que gostam, né? Dessas bonsai. Aqui tá columé e peixinho por R$ 24,99. Tá verdinha. Tá linda, tá? Vamos pular e vamos vir nessas plenes por R$ 18,99. Está verdinha as plenes, viu? O que mais que tem aqui? E por estes por R$ 10,99. Esses vazinhos lindos por R$ 10,99. Olha que maravilhosas as begonhas, mas tão sem valor, viu? Tão lindas as begonhas. Olha o vazinho, que gracinha. Você escolhe qual você queira. Olha esse aqui, prateadinho. Que lindo. Esse vermelho maravilhoso. Todos. Olha esse aqui. Esse é prateadinho, mas dá pra você observar que é diferente desse, olha. Aquele lá é mais prateadinho. Olha quantas begonhas. Begonhas, não prometo o valor, mas vou pesquisar. Vamos ver se vai dar certo. Pessoal, me desculpem. Não consegui o código desse também. Não passou. Então, não sei dizer pra você o valor das begonhas tão lindas, tá? Essas daqui já tem o valor R$ 8,49. Dessa begonha aqui já tem R$ 8,49. Rosário por R$ 19,99. Uma pendente linda, maravilhosa. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Os aminucos caminhos. Os aminucos caminhos. Por R$ 10,99. Os aminucos caminhos. E os antúrios mini. R$ 17,99. Palmeiras por R$ 9,99. E essa pacová lindona por R$ 32,99. E a pimentinha? R$ 3,49. Lindas, hein? Por R$ 3,49. Vamos dar mais uma olhadinha, passeadinha aqui. Ver o que a gente encontra aqui. De uma top. Oferta. Uma super oferta pra vocês, hein? Olha quantas casinhas. Lindas casinhas. Vamos dar uma olhada nas casinhas. No valor das casinhas. Dia dos pais. Tá chegando. E eu não consegui o valor das casinhas pra vocês. É, tá sem o valor das casinhas. Pessoal, ai, eu tomei aqui, olha. Lírio. 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 Lírios, Lírios. Por R$ 11,99. Olha lá. Por R$ 11,99. Cheio de botãozinhos pra abrir. Lindos, lindos, lindos. Maravilhoso. Por R$ 11,99.